Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3DUS E hoje eu tô aqui pra fazer o que? Responder o desafio aí, né? O Guerra desafiou eu e o Reis, o Reis já respondeu o desafio E aí é falar do que? Das 5 piores partidas de board game que a gente já teve Bom, fazer que nem o Reis, eu não vou falar assim, ah, essa foi a pior, essa foi a melhor Na verdade a última eu vou dizer qual foi a pior, né? Essa eu tenho certeza Mas vamos lá então, duas que eu lembro que não foram muito legais Foram de Catan, gosto de um monte de jogo, jogo bastante ele, né? Mas tiveram duas que não foram bacanas Uma vez tava eu, meu cunhado e a Ana jogando Ah, e a partida demorou assim, ó, acho que quase duas horas Uma partida de Catan em três pra demorar duas horas Foi se arrastando, foi se arrastando, a gente não aguentava mais no fim Realmente, aquilo ficou marcado Meu cunhado, foi a primeira vez que ele jogou e foi a última também Tá? Outra, foi jogando também com alguns Com alguns familiares E aí o que aconteceu? O pessoal tava jogando pela primeira vez e eu sempre explico a questão da probabilidade Ele no Catan, ah, ó, cuida onde vocês vão botar as aldeias Pro pessoal ter uma experiência legal, né? O pessoal que não conhece acaba não tendo Bom, teve um pessoal que não levou em conta isso Começou a botar um monte de coisa no 4, no 3 Bom, e aí não sei, nunca matéria-prima Foi o caos, não tiveram uma boa experiência Fiquei mais chateado pra eles não terem uma boa experiência Muito bem, depois de Catan Teve uma partida de Bang Que eu nem sei se dá pra chamar de partida Porque tavam uns amigos aqui em casa A gente tava em set Ah, vamos jogar alguma coisa Eduardo, na época que eu tinha pra sete jogadores Peguei o Bang, Card Game Comecei a explicar, só que o pessoal tava pela zoeira Não conseguia deixar eu falar Não preciso ficar a regra, eu fiquei meio brabo E no fim, tentando jogar uma rodada Não deu, eu desisti, um paramos Então foi realmente uma experiência bem ruim Depois dessas, teve mais uma partida Que não foi legal Que foi aí mais culpa minha Que eu não tava com a regra do jogo bem na cabeça Que era o Game of Thrones, o Trono de Ferro A gente foi jogar com uns amigos na praia E eu não tava com a... Eles estavam conversando também Já tinham jogado uma vez com a gente Tick to Ride E aí a regra não tava encaixada Não foi, mano Eles ganharam até o jogo Mas, bah, sabe aquela coisa que não fluiu Eu tive que ficar olhando o manual toda hora Não foi legal E a última, que foi a pior joga A partir de Tabuleiro Coletivo Foi Game of Thrones O board game daí Com os amigos O pessoal queria jogar Conhecer ele Eles queriam porque queriam jogar o jogo Do Game of Thrones Eu, tá, é um jogo assim Pra quem nunca jogou É bom a gente começar com o outro Mas vamos jogar Só que a gente começou a jogar E o jogo tem intriga, né Aí teve um que ficou brabo com o outro Não sei porquê E aí esses dois estavam Esse aqui tava disputando com o outro Ele começou a recuar Pra esse outro ganhar E esse aqui não perder Aí os outros não tinham o que fazer Porque viam que o cara ia ganhar E estavam meio longe Não tinha muito o que fazer Então o cara ganhou rápido Porque o outro recuou Só porque ficou com o bico O outro foi um caos Nunca mais convidei isso pra jogar E aí, então Na verdade, alguns deles ali Fazem parte do meu grupo Um deles faz parte do meu grupo de jogo Mas foi realmente bem frustrante Essa vez aí Certo, pessoal? Então daí Essas aí são minhas 5 partidas Ruins, piores Partidas de Board Games Valeu Guerra Tá aí, ó Tu ia ficar enchendo o saco No WhatsApp lá Até eu responder Tá respondido Valeu, pessoal Até mais